Bom, dos professores eu só tenho a falar elogios, porque de todos eu vejo que eles têm muita experiência, capacitação, e eu acho que é isso que a gente realmente necessita hoje em dia. Acho que aqui os professores pedem muita disciplina, e eles exploram bastante, né? Ou seja, eu não vou chegar lá com o meu bom, eu vou chegar lá no diferente. Eu quero fazer o diferente, eu tenho que fazer, para ser destaque. Uma frase mesmo que disseram uma vez é que você deve sempre acreditar e sempre confiar em si mesmo. Porque quando você confia em si mesmo, acho que nada mais te impede. Dedicação, perseverança, compromisso, pontualidade. Eles nos auxiliam a ser profissionais melhores e pessoas melhores. São pessoas muito acessíveis, e isso facilita muito o trabalho, porque nós sentimos a vontade para consultá-los em qualquer outra dúvida, em outras ocasiões, além da sala de aula, e eles nos atendem, nos ouvem, estão preocupados realmente com o nosso progresso. Então, eu tenho muito a agradecer aos meus professores. Não se contente com pouco. É o que eu estou levando para mim. Eu estou no último semestre agora, e vou me formar, e eu vou pensar, tipo, não me contentar com pouco. Meu eterno agradecimento por tudo, por todas as lições, por todos os momentos vividos. Simplesmente por tudo, assim, lições que eu vou levar, por além da sala de aula, por além da minha vida profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho